A minha maior expectativa para 2023 dentro do Poder Legislativo é a mãe de todas as reformas, a reforma tributária que eu defendi em toda a minha campanha para a Presidência da República. Nós precisamos de uma simplificação tributária, precisamos melhorar a forma de arrecadar e, acima de tudo, uma forma que seja justa para todos. Quando todos pagam, todos pagam menos. Então, eu tenho a esperança de conseguir aprovar a reforma de um imposto só, que eu defendi todo esse tempo. E, acima de tudo, neste momento que o país vive, o que nós precisamos, todos, lembrar que somos um país só, que somos um povo só, precisamos nos unir dentro das nossas pautas principais, porque o que nos une é muito maior do que qualquer desavença que possa nos desunir.